Opa, mano! Estamos aqui com o Lays, um vídeo pessoal novamente. Caio, estamos aqui em família, com o react no canal. E hoje eu trouxe duas pessoas que normalmente não reagem aqui junto comigo. Mas eu trouxe o Jazz. Oi, eu sou um cara sem reação. Nossa! Ele vai gostar, porque, galera, o negócio é bom. E tem o Pedrinho. Oi, eu também não tenho reação. Caraca, mano, o que que é isso? Tô brincando. É o mais animado desse negócio. É brincadeira. Para, família. Galera, se você gosta de react aqui no canal, já faz o seguinte. Explode o gostei, deixa aquele gostei boladão aqui embaixo, porque o seu gostei faz a diferença. E deixar o gostei aqui no vídeo é mais rápido do que você fazer assim, ó. Tá certo? E, galera, hoje nós vamos reagir a um vídeo que chama Shake, o novo morador. Esse vídeo foi gravado dia 13 de junho de 2015, lá no nosso AP Muito Louco Saudades. Saudades. Então, eu vou contar até três no já a gente na play, tá certo? Demora, vamos embora. Manda a véia, manda a véia, manda a véia, manda a véia. Um, dois, três, e já. Paparazzi. Paparazzi. Ache! E eu sou iluminati Puta da cabelo E galera, lembra que nos comentamos com você Eita, pensei que eu Vocês vão entender Lembra que a gente tinha comentado com vocês Que a gente queria um mascote Ah, chiquinho Chiquinho, gracinha A gente ganhou A coisa mais linda desse mundo A coisa mais fofa Não, ele vai ser o presidente desse apartamento E Ah, vai Que isso que eu falo é Galera, cara, eu estou muito feliz Sério, que a gente foi a primeira Olha lá que a gente está chegando Da AP Cê sabe, cê sabe Mano, ele está assistindo Mano, ele está assistindo Eu estou muito feliz Posso mostrar para a galera Calma Mano, eu estou ansioso Galera, então Se você é ansioso, já faz o seguinte Deixa aquele like boladão aqui no vídeo do AP Galera, esse vídeo Sério, deixem muito gostei Chegou um novo morador da AP Além agora de mim Eu quero shake, eu não quero meu autêntico não Agora tem o morador premium É um morador premium É um morador premium Todinho, vem aqui Fala qual que é a sensação É muito bom É muito bom Então Olha lá aqui Vocês vão me olhando assim Pode indo Pode indo Pode indo Então vamos aqui Vai lá Nenão Vai Ai meu Deus, ele vai aparecer gente Filhotinho Ai mano Galera Galera não Galera não Dá de gravata Galera Aqui ó Essa daqui é a Patrícia Olá Ah Meu Deus Nesse Parece que vai virar aquele furacão que ta hoje Não é o do tamanhinho Glendinha Sou eu Ah Isso Põe Ela Ela Fez a minha skin a sua A da Mal ó meu deus ai ele nem sabia falar ai meu deus meu deus olha o tamanho disso mano ele é pequenininho vei é muito pequenininho hoje em dia galera ele é pesado na minha cabeça o punk tem que ter nome de comida eu também acho mas come demais olha o olhinho dele é shake combina com ele olha o tamanho disso cara meu deus olha o olhinho olha o olhinho velho mano ai ai eu nessa hora eu já to junto com ele lá galera um pouco de saudade do shake ele devia ta assustado com o lugar novo entendeu aham e sentou ó sai daqui não parceiro olha que bonitinho galera um close olha isso olha isso meu deus do cio cara mano mano não ta morrendo mano ele é muito lindo velho cara de fofura galera ele é muito fofo galera mano sério que cachorro lindo mano ó é o melhor ó que coisinha que lindo velho olha ele gente a carinha dele olha o cheque fala assim galera deixa um gostei no vídeo vai olha o cheque o que ele se não vai falar cara é só falar galera deitou deitou tampa tampa é o neném tampa mano a papa dele velho é muito pequeno cara ele ta time do foto da gravatinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí lá vai lá vai agora fofura extrema ele ficou sentado velho e aí 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 olha a barriguinha e aí e aí e aí e aí olha essa cara mano ele tá entendendo nada que que esse monte de gente Olha lá a Marilene Ele foi atrás dela Que bonitinho Nossa, olha o tamanhozinho dele É muito pequeno Não, agora Pode pausar Que eu vou mandar outro negócio aqui pra vocês Galera, pra vocês acharem injusto Eu vou mostrar um negócio aqui Pra vocês que ainda não viram o Cris quando chegou Vem cá, filhinho Você quando chegou Vou contar até no 3 A gente dá play, tá? No 3 1, 2, 3 Olha lá, Cris Ai meu Deus Olha lá aquele rabinho ali Meu Deus Oh meu Deus Olha lá É você, filho Tá com medinho, tadinho É você, filho Aqui não, mano Tô morrendo de medo, velho Tá com muito medinho Tá meio um shake, né? Mano, o shake não dá um tempo, velho A gente tá muito louco A gente tá muito louco A gente tá muito louco Ele pareceu a estopa, velho Olha lá Que bonitinho Pode pausar, gente Mas galera Eu trouxe aqui pra vocês verem Os animais do AP, né? Que é o Shake e o Crisão Como eles chegaram No antigo AP Pra relembrar Porque eu tô indo pra Belo Horizonte Meu shake não Que saudade Que saudade Mas família Caso você não tenha deixado Gostei Deixa que ele gostei E Jazzão, quer falar alguma coisa? Galera Nossa Esse cachorro é fumo demais Galera Deixa o like pela fofura Pedrinho? É galera Deixa o like pela fofura do Shake não Que eles são muito tchutchinhos Então galera Tamo junto Até depois do fim Fiquem com Deus Um forte abraço Tchau, tchau Tchau